Onde comprar ternos barato, de qualidade, aqui em Gamarra, no Peru? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês vários fornecedores, vou mostrar vários tipos de ternos e blazers que são fabricados, produzidos aqui no Peru, com a qualidade muito boa para você que é meu querido seguidor, quem sabe comprar e revender. E eu já vou logo dizendo, o contato dos fornecedores eu vou colocar durante o vídeo, você faz um print para a tela, pausa o vídeo, faz um print para você ver o contato e quem sabe entrar em conversa com o fornecedor pelo WhatsApp, beleza? E no entanto, se você quer saber como que essa mercadoria vai para o Brasil, clica no link da descrição, vem falar com a gente no nosso suporte para a gente viabilizar o transporte até o Brasil. E lembrando que vale muito a pena você que quer saber vários WhatsApps de fabricantes e distribuidores que tem um preço muito bom, você clicar agora também no link da descrição para saber mais sobre a nossa lista de contato de fornecedores, que através da lista você também pode comprar mercadorias tão lindas quanto essa que eu estou mostrando aqui nesse vídeo, aí mesmo no Brasil, pertinho de você, tá certo? Porque se você é assim igual eu, está sempre em busca do melhor preço, então aqui você está no canal, certo? Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, aqui quem vos fala é o Anderson Monteiro, eu sou o assessor de negócio do ramo de vendas em geral e você está aqui comigo assistindo o canal Em Busca do Melhor Preço? Aqui é um canal de empreendedorismo, onde eu pego na sua mão e te ajuda a ganhar dinheiro trabalhando por conta própria com mercadoria lucrativa. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês vários fornecedores de ternos que tem aqui em Gamarra, aqui na capital Lima, no país Peru. E é justamente daqui que são fabricados muitos ternos legais e mandados para boa parte aí do Brasil ou até mesmo aqui da América do Sul. Você que estiver assistindo esse vídeo da Colômbia, da Venezuela, da Bolívia, do Chile, da Argentina, fica ligadinho porque eu vou passar o contato de vários fornecedores que eu vou mostrar no vídeo. Você para o vídeo, faz um print, vê o contato, salva e entra e chama os fornecedores no privado para ver se, quem sabe, vocês têm negócio aí, tá legal? E é muito importante você aproveitar, clicar no like, se inscrever e já deixar logo um comentário porque esse vídeo de hoje está fantástico, beleza? Então, chega de enrolação e bora para o vídeo. Confere comigo! Vamos lá, pessoal! Chegando aqui em um modelo diferente, olha só para você ver que terno legal, que terno elegante esse daqui, olha. Vamos dar uma olhadinha nos acabamentos aqui, olha. Está vendo? O bolso interno, aí toda a costura aqui do bolso, olha só para você ver como ele fica legal. Esse é o material lino, né? Que é o material fabricado aqui mesmo no Peru, olha. Olha só o acabamento, tudo certinho como é feito na manga. Esse também lino, aqui, olha. Esse também é da qualidade lino. Esse grande daqui, olha, tacado é 180. Ele sai a 180 soles no atacado, né? E aí vai ter também, olha, em outras cores também. Olha só para você ver essa cor prateada aqui, olha, como ela é linda. Está vendo? Aqui já tem esse detalhe do bolso aqui para fora, olha. Aí o daqui já é interno e o daqui é para fora, olha. Está vendo a diferença? Olha como ele é lindo esse terno. Vai ter várias cores, olha. E também tem todo preto também, olha. Aqui, olha só para você ver o material. Está vendo que é bom? E esse terno aqui, olha, todos são fabricados aqui no Peru, olha. Olha aí o acabamento, está vendo? Como ele é lindo, olha. Muito bacana, fantástico, né? E tem também blazes assim, pessoal. Olha aqui, olha. Olha que blaze mais lindo aquele ali, olha. Está vendo aí? Olha só, que blaze lá é lindo para danar, olha. Aí ele vai ter de várias cores, olha o material. Está vendo? E tem assim também, olha, mais sofisticado, tradicional. Vou até passar aqui dentro. Esse blazer aqui, olha. Olha aí que legal. Lindo, 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 ó. Olha só a variedade de cores e de material de blazer, pessoal. É cada um mais bonito que o outro, olha. Olha só para você ver. É cada um mais lindo do que o outro, olha. Que legal. Aí tem de várias cores também, olha. Olha lá. Está vendo? Cada um mais bonito que o outro, olha. Olha como é que fica bem montado, está vendo? E esse daqui é o fornecedor, olha. Aí, olha, faz um print e salva, olha. Esse é o fornecedor. Esse daí é o fornecedor, está vendo? Agora, olha só para você ver a quantidade. Agora, olha só esses blazers aqui, pessoal. Olha isso. Só para você ter uma noção como que eles caem muito bem, olha. Olha para você ver nos detalhes aqui, olha. Como que ele cai muito bem. Até o manequim fica elegante, olha. Olha só. E o legal é que os fornecedores têm todas as cores, olha. Todas as cores, desde os mais tradicionais, está vendo? Até os mais básicos, mais sofisticados. Olha aí para você ver. E esse daqui, por exemplo, olha. Para você ter uma noção, esses blazers assim, pessoal, olha. Sai a 115 no atacado, olha. 115 no atacado. Olha só para você ver a qualidade. Olha por dentro aqui, olha. Olha a costura, está vendo? Olha a etiqueta, tudo certinho. Olha o acabamento por dentro, olha. Olha só. Botão do lado de cá. Olha aí, olha. Maravilha, está vendo? Aí vai ter de várias cores, olha. Aí aqui também, olha. Olha só para você ver o caimento desse aqui. Esse aqui é o mais tradicional, né? Esse blazer aqui, olha. Para você ver como é que ele fica show de bola. E é tudo assim, olha. 115, 120, 125. Depende do modelo. E aí, dependendo da quantidade, olha, o fornecedor do desconto. Está vendo? Esse aqui é no material mais veludado também, olha. Presta atenção aqui, olha. Está vendo? O material de veluda. E todos eles muito bem acabados por dentro, com a etiqueta. Eles vêm com esse forro aqui, olha. Para segurar o suor, né? Para que fique mais confortável. Olha aí, show de bola. Está vendo? Só filé. E várias cores, olha. Todas as cores. Aí, cor caramelo, cinza, marinho. A quantidade que você for comprando, vai até negociando, né? Vai comprando mais e chega a fazer até 110, dependendo da quantidade que for comprar. Está vendo? Lindo mesmo, olha. Olha só para você ver que legal. Essa outra peça que tem os fornecedores aqui, pessoal. Olha aqui para você ver que espetáculo, olha. Esse aqui, como chama mesmo? Abrigo. Isso chama abrigo. Ele é tipo um casaco, olha. Bem social, parecido com um terno. Olha só para você ver. E ele é muito bem feito, olha. Tudo bem costurado, né? Da mesma pegada, assim, que blazer, olha. Está vendo? Do mesmo jeito que tem os blazers nas costuras, o abrigo também tem. Só que a diferença é que ele tem o capuz aqui, olha. Está vendo? Ele tem o capuz, onde pode colocar na cabeça e continuar elegante o manequim, olha. Está vendo que legal? E ele sai na faixa de 220 soles por maior, olha. Muito bacana, né? Olha só esse outro blazer aqui, pessoal. Isso aqui custa 165, olha. Está vendo? Como esse universo é muito, muito sofisticado, olha. 165 soles, né? E aí a pessoa consegue vender a 300, a 250, a 400, dependendo da região, né? Às vezes é um casamento, às vezes é uma formatura, a pessoa acaba pagando, olha. E vai ter assim também, olha. Com esses materiais de veluda, olha. O pessoal gosta muito. E o legal é que todos eles, olha, são muito bem forrados por dentro, olha. Olha só para vocês verem como é o acabamento por dentro. Bem legal mesmo, né? A qualidade desse terno aqui também, pessoal. Aqui o pessoal não brinca em serviço, olha. Olha que lindo esse material. Olha só o caimento, olha. Isso é o do material lindo. Quanto custa por maior? Esse, por exemplo, olha. Esse por maior, esse está 180 soles, olha. Por maior, olha. Olha aí, olha. Como é estiloso esse terno, olha. Olha só. Lindo, 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 né? Tem esses ternos aqui também, olha. Olha só para você ver como ele é bem diferente do comum aí, olha. Olha só para você ver como ele veste bem, o caimento aqui no ombro, olha. Olha só para você ver todo o alinhamento, olha. Eles são sempre forrados por dentro, olha. Isso aqui chama muita atenção, que deixa mais confortável, né? Em caso de transpiração. Tem assim também, olha, mais estiloso, olha. Olha aqui para você ver a lapela aqui, olha. Como é que ela é linda. Olha isso. E aqui ele vende tanto o saco solo, que é a parte de cima, que para a gente é o casaco, né? Como também completo no mesmo material em cima e no mesmo material embaixo, olha. Está vendo? Aqui, olha. Aqui já é outro material de terno também, olha. Então tem muito fornecedor e cada um com preço muito bacana. Quanto custa por maior? Tem, 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 260. Ou seja, esses aqui, olha, saem mais ou menos a 250 soles. Só que depende da quantidade. Porque se você comprar uma quantidade mais alta, aí você consegue negociar com o fornecedor e ele consegue fazer um preço barato também, está vendo? Olha aí para você ver que bacana. E tudo aquilo ali é de estoque, olha. Tudo aquilo ali consegue ter todas as cores durante o ano, no decorrer do ano aí, olha. Esse, olha. O fornecedor é esse daqui, olha. Faz um print aí, está vendo? Faz um print aí para você entrar em contato com esse fornecedor aí, está vendo? Entra em contato, fala que você viu o vídeo no canal do YouTube e ele vai te mandar o catálogo das fotos, os preços, tudo certinho. Então, pessoal, olha só para vocês verem esse outro terno aqui, olha. Está vendo? A qualidade por aqui não para, olha. Olha só. E esse daqui já é o fornecedor. Vou passar aqui e você faz um print aí. Tenta entrar em contato com o fornecedor para você ver o catálogo. Porque esses assim, olha, eles têm de muitas outras cores, né? E a partir de 200, 220, 250 sólidos, você já começa a negociar. E vai depender também da quantidade. Porque se você comprar acima de 5, de 10, de 20, de 30, 40, 50 ternos, eles vão dando desconto de acordo com a quantidade, está vendo? Eles enviam também tudo direitinho para todo o Peru. E se você quer ter acesso a muito mais fornecedores e como fazer envio para o Brasil, você toca no link da descrição aí, para você vir falar com a gente, para a gente ver como que a gente manda para você aí no Brasil, está vendo? Olha só para você ver que legal. E tem infantil também. Quanto esse é de Ninho? Esse também tem preços por tallas, desde 140 a 180, subindo a talla. Ah, sim, pero completo com essa parte? O preço, eu te decía, por su saco e su pandão, se esse é chaleco, 40 soles adicionado. Ah, sim, está vendo? Então esse aí, então é 200? Algo de 170 a 220. Ah, sim, de 170 a 220. Aí vai depender de quantas peças você vai querer levar, né? Ou então até mesmo de acordo com o material, está vendo? Esse material é lindo? Sim, esse é lindo. É a mesma tela que os adultos, igual. Ah, sim, então esse aqui é do material lindo, está vendo aí? Então é show de bola. Olha só para você ver, pessoal, que diferente os ternos femininos aqui, ó. Olha só para você ver que coisa mais linda os ternos executivos femininos aí, ó. Olha só, e esse fornecedor é aqui, ó. Faz o print aí, salva o contato, manda mensagem para eles, porque eles têm muita coisa legal. Olha só para você ver por dentro como é bem forrado, ó. O detalhe dos bolsos. E aqui vai o colete também, ó. A parte interna por fora aqui, que é o casaco, né? Que aqui eles chamam de saco. E a calça também, ó. E a calça toda no mesmo material. Como? E também tem esses modelos de calça aqui, diferente, ó. Ah, sim, está vendo, ó. Esse tipo de calça aqui, ó, presta atenção. Aqui ela é social, está vendo, ó. Você vê que ela é bem informal, né? E quando chega aqui, ó, ela ajusta bem no corpo da mulher, ó. E olha aí para você ver como fica elegante, né? Então eles vendem não somente o terno completo, né, feminino completo, mas vende as calças também, ó. E aí cada modelo tem um preço, ó. Aquele ali, por exemplo, sai a 190 soles e esse sai a 230 no atacado. Para você comprar em quantidade maior, para você vender aí na sua cidade. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Que coisa boa, hein? Que rolê fantástico aqui pelo mundo dos ternos. Para comprar ternos direto do Peru e revender na sua cidade. Espero que você tenha gostado. Aproveita para seguir o canal, deixa um comentário. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Deixa para mim aqui embaixo o que você achou, o que está faltando, o que nós temos que melhorar. Para você ficar cada vez mais coladinho com a gente aqui no nosso trabalho, tá certo? Deus abençoe você de qualquer lugar do Brasil. Coloque seu comentário, eu vou adorar saber. Não esqueça de seguir o Japa nas redes sociais. Arroba em busca do melhor preço. Porque empreender é uma arte e ganhar dinheiro faz parte. Tudo de bom, pessoal? E até o próximo vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend